O que é notificação push? É um alerta recebido da chegada de uma nova mensagem ou uma atualização, mesmo quando o aplicativo não está aberto. Notificação e notificação push é quase a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença. Vou mostrar qual é. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui no WhatsApp para ficar mais fácil, tá? Eu vou abrir a conversa. Vou primeiramente desativar aqui os dados móveis. Então vamos lá, gente. Muita atenção, tá? Vai aparecer aqui em cima na tela. Fica de olho aqui em cima, nessa parte superior. Vou mandar assim, olá. Olha aqui em cima. Percebe aqui? Apareceu aqui, olá. E depois fechou. Isso aqui, que dá um salto na tela e depois some, aqui em cima, é o que a gente chama de notificação push. É o que salta na tela, mostra o aviso. Pode ser um e-mail novo que recebeu, pode ser uma nova mensagem no WhatsApp, pode ser uma nova foto que alguém comentou no seu Facebook, né? Qualquer coisa nesse sentido. É uma notificação que salta em cima do seu celular. Isso é uma notificação push. Muito bom, gente. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto